Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Estamos vivendo um tempo, como diz Dom Adair José Guimarães, um tempo estranho na igreja, em que muitas vezes católicos já não acreditam mais na transubstanciação, que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Padre Paulo Ricardo, há um tempo atrás, esse vídeo surgiu em um apostolado, um apostolado chamado Sagrada Família em Meu Lar. Tem apostolado no Instagram e também apostolado no YouTube. É um trabalho muito bom que eles fazem, chamado Sagrada Família em Meu Lar. Depois você pode se inscrever no canal do YouTube e também acessar lá no Instagram para ver. São cortes de homilias, tem bastante conteúdo do Padre Paulo Ricardo Ricardo e do Padre Overlan. E eu quero fazer um react de um vídeo que está lá, em que o Padre Paulo Ricardo afirma que os protestantes têm razão. Eles têm razão, porque Jesus não está presente na ceia deles. E eu quero trazer esse vídeo aqui, porque nesse tempo, Semana Maior, Semana Santa, nós estamos hoje no Sábado Santo, é muito importante lembrar para nós católicos que Jesus se faz presente na Eucaristia, que nós não podemos recebê-lo indignamente. Nós precisamos buscar o sacramento da confissão para receber Jesus. Tem padres aí afirmando que não, não, mas isso é errado. Nós precisamos estar em estado de graça e se confessar para buscar Jesus que está verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. E eu quero, então, colocar o vídeo do Padre Paulo Ricardo aqui e reagir a este vídeo. Vamos lá. Tradição. 20 anos que Jesus subiu ao céu, já tem tradição. Ele vai dar aqui a tradição litúrgica. missal, missal, tradição. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O quê? Ó a tradição. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu o pão e disse, isto é meu corpo, entregue por vós. Fazer isso em memória de mim, etc. Aí vocês já sabem isso. Agora vejam só. Lá pelas tantas, São Paulo diz assim, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálices, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por quê? Vocês vão ver depois, acho que é o Padre Pedro que vai falar da missa. O Padre Renan vai falar da missa. Vocês vão ver na missa, a missa é o sacrifício do Calvário. São Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, quando você tem lá o corpo e o sangue de Cristo, você está falando da morte de Cristo. Olha assim, ó. Comedes este pão e beberdes este cálices, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, agora, hein? Ah, eu quero dizer, é só o suco de uva, é só um pãozinho que os protestantes lá, né? Pega aqueles copinhos de café, enche de suco de uva, sai distribuindo suco de uva, uns pedacinhos de pão, o pessoal come, todo mundo come. Depois, terminou, o copinho vai tudo para o lixo. As migalhas também, o que sobrou de pão vai tudo para o lixo. Por quê? Porque eles sabem que aquilo não é o corpo e o sangue de Cristo. E, de fato, não é. Porque lá não tem padre, não tem sacerdote ordenado. Então, aquilo não vale nada. Aquilo não é, é verdade. Eles têm razão. Quando o protestante acha que na ceia dele, Jesus não está no pão e no vinho, ele está dizendo a mais pura verdade. Porque na ceia dele, Jesus não está presente. Aquilo é pão e suco de uva. Pode jogar, pode rebolar no lixo, como diz o cuiabano. Mas nós, quando o padre toma do cálice, ele purifica, passa água uma, duas vezes, enxuga. Por quê? Depois, aquele pano que tocou naquela água, ele é guardado num lugar especial, lavado de uma forma diferente. Por quê? Porque nós sabemos que é o sangue de Cristo de verdade. Quando a gente recebe a Eucaristia, a gente toma o maior cuidado para que a mínima migalha não caia no chão. Sim ou não? Porque Jesus está presente tanto no pedaço grande como no fragmento. Olha a diferença. E é por isso que nós, católicos, cremos nisso que eu vou dizer agora, hein? Atenção. Protestante, qualquer um que for lá, pode comer o pãozinho, pode beber o suco, quanto quiser, a vontade. Não é Jesus. É só um símbolo. Pois bem, meus irmãos, na Santa Igreja Católica e somente aqui, ocorre pelas mãos do sacerdote a transsubstanciação. Já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está o corpo, o sangue, a alma e divindade. Por isso que todo o amor e todo o zelo em receber na boca, de joelho na boca, não é nem o suficiente. Porque naquele momento que Deus se faz presente, Deus que é tão grande se faz presente em uma hóstia consagrada, toda reverência e todo amor são insuficientes para agradecer Jesus que está na eucaristia. Então, realmente, para os protestantes, é um símbolo. E para nós, católicos, não. Os milagres eucarísticos... Ah, é um protestante. Se você é protestante e está vendo esse vídeo, vai lá e busca assim, milagre eucarístico de Lanciano. Milagres eucarísticos católicos. Que vocês vão ver a quantidade de milagres que já ocorreram na igreja. Em que o pão, a partícula de pão consagrada pelo sacerdote e que o vinho realmente se transformaram fisicamente em corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso somente na igreja católica. Isso somente na igreja católica. Me mostrem um milagre eucarístico ocorrido em uma igreja protestante. Não tem. Por quê? Porque eles nem acreditam que verdadeiramente o corpo e sangue está ali. Eles acreditam que é um símbolo. E não tem um sacerdote ordenado que vem da sucessão apostólica. Essa que é a verdade. Gostando ou não. Então, que bela catequese e bela informação do nosso querido reverendo Padre Paulo Ricardo. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.